Gravando Combinado então É, a gente precisa ter essa conversa Tchau tchau Agora sim Era isso que faltava Pra eu se tornar um goleiro de verdade Pra eu se tornar Eu ia falar ainda bem Se é uma tradicional Se é uma tradicional Não vai dar Se é uma tradicional Boa noite ou é um teste Teste do Inmetro Essa barreira aí De lei né E aí, bastidores hein Agora eu sei Como é que tá aparecendo a janela Eu não aguento todo jogo assim Tá doido Então tá bom Vai dar uma mordidinha no lado Vai dar uma mordidinha no lado Vai 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 Não Não Carinha que eu esperei né É que o Will não veio Vai Vai É Vai 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 Ah 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 Agora É tipo O Marron e o Carpus conversando Ô Marron tu fala assim ó Tipo assim É cara Pode tomar bola no primeiro pau né Aí Carpus E outro O goleiro tem que falar o tempo todo Organizar o time sem por Tá E outro Não pode tomar bola no primeiro pau né Não não dá né meu O goleiro tem que se impor Organizar o time É isso aí Cara o goleiro tem que falar Tem que organizar o time Vai Bora pra última Boa Isso aí galera Treino foi excelente Só assim ó A gente tem que melhorar algumas técnicas ainda Tá Ah Puta merda Vai Bora pra última Vem Boa Ah Trocou a bola Trocou a bola aí Vai Vai Bora pra última Foi Boa Isso aí galera Muito bom o treino A gente tem que ainda melhorar algumas técnicas ainda Mas por isso Vai Bora pra última Muito bom Muito bom Bom rapaziada Show de bola Treino foi muito bom Não Não Henrique Meu Deus Oi Com A Tera 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 Do Tera Tá Tera Tem que fazer três para cada Bora, olha aí, olha aí Vai, essa cena era tribo Aí Porra, segundo pau Eu estava protegendo o primeiro pau Não, não pode tomar gol no primeiro Eu não vou tomar Vai Vai E aí, moleiro? O que, caramba? Ninguém fala, né? O que, cara? Vai, vai aí, moleiro Vai 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 Por que esse jogo está parado, Tupéi? Tupéi Tupéi Vai Você tem que pagar o horário para jogar Tem que pagar 15 minutos para jogar, cara Olha, eu acho que fala um pouco mais alto, tá? E eu, eu acho que você tem um pouco de 15 minutos Tirei muito Nossa Tirei muito Não, não, só foi lateral Não, não, só foi lateral É, eu passei por um pouco Só de migué, só de migué Que que é isso, leguelé? Só de migué, só de migué Que que é isso, leguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixar do teu carro Jogar-se aonde, hein? Respeito que podem chegar Aonde